Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Infinito, que fala com vocês, é o Rodrigo, por mais um vídeo no canal, se vocês estão acompanhando, eu estou fazendo uma série de rushes aqui, no vídeo passado eu mostrei aí, eu craftando, tentando craftar um pack de B2F, saíram 102, como eu ganhei o crano galera, o farm aqui para mim vai ser muito bom, porém, né, como é um vídeo para a gente ver resultados, eu vou somar como se eu estivesse comprando, e lá no vídeo anterior, eu somei, somando as pedrinhas brutas, somando aí o valor do pack do crano que eu gastei, foi um investimento aí de 132kk e saíram 102 dragonas, que é o rush que eu vou estar fazendo nesse vídeo, vai ser no esquema do outro aí, o investimento foi 132kk, eu vou fazer 102 B2F e no final a gente soma aí se isso deu bom ou deu ruim, beleza? Vou filmar algumas cenas de eu matando os bichos, não vou filmar todas, tá? E depois a gente já volta aí com o resultado desse farm ou fumo, então continuo com o vídeo aí e já já volto aí para a gente ver se a gente farmou ou só a gente levou fumo. E aí 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 Pronto galera, farm concluído aí, fizemos aí 102 B2F, eu já me adiantei, coloquei em leilão com preço alto aqui para não vender, e agora sim a gente vai estar calculando se foi farm ou fumo. Lembrando aí o investimento de 132kk, né? Então vamos ver aí, atualizar os preços agora da forma certa. Foram aí dois packs de Osmo, tá? Eu vou colocar de volta agora no preço correto, ó, não vale quase nada. É isso aí que eu fico quebrando os lixos, beleza? Temos esses packs aqui de arcano, pedaço, foram sete, cada três cacau e pouquinho. É... Temos entre outros aqui também. Mais quatro desse aqui, que é o aprimoramento de pedaço. Dropamos dois quilos, ok? Dois quilos em 100 e duas vezes. Vamos colocar duas vezes. Quilos até que salvou 70kk só eles, né? Foram bons. Então, infelizmente, não vem nenhum extensor, não vem nada assim muito bom, tá, galera? Pra gente colocar aqui. Vejamos 105 arcanos altos. Vamos salvar os arcanos altos. Agora vejamos também com 140 app alto. O app alto tá num preço muito ruim, eu vou considerar o de cima aqui, pra dar uma melhorada que eu sei que vai vender, beleza? E três packs aí de núcleo material de osmo, que também não deve valer muita coisa. Ah, vai no cacau e pouquinho. E seguinte, dropou aqui muito essas joias assim, ó. Eu vou colocar pra ver o preço aqui. Ó, dois cacau, vamos considerar o farm, porém galera, eu não vou tá vendendo, tá? Depois eu vou tirar aqui e vou usar na coleção. Mas, é vídeo de farm. Ó, o vital também, já valei isso aqui. É, o brinco. Só tem um, não vou pôr. Vou colocar outra aqui. Também só tem um. Se valer alguma coisa eu deixo aqui só pra pensar no vídeo, mas depois eu vou usar na coleção. Acabou. Acho que era isso, ó. Aí temos percas, o resto que eu não comprei todo, tem mais uma ppzinha aqui. E de runa, boa, foi só int, ó. Outra aqui não vale nada que a essência quer. Aí a gente consulta int, agora a gente vai abrir a calculadora e vamos somar tudo. Começa aqui de parte da Rúmula, de Núcleo Arcano, um pedaço vai dar 3200. Mais, aprimoramento de pedaços, 5 380. Mais, aqui vai dar, nem vou pôr 200k, mais 76kk. Mais, arcano alto, né, mais 48300. Mais, só, só aqui já se pagou, hein. Só no Arcano alto. Mais 65500 de aprimoramento alto. Mais, aí tem os packs de Núcleo, mais 5 700. E aí começa as joias aqui, que eu não vou vender, eu vou pôr na coleção, mas eu vou somar no vídeo aí, 4kk desse aqui. Mais 5 500 dessa. E mais 7 600 da outra. Pronto galera, total aí, 221kk, 180. Se a gente subtrair o nosso investimento de 132k, Temos um lucro aí de 89kk, fazendo aí 100, 102 B2F. Eu achei pouco, tá galera? Isso porque eu dei sorte de dropar 2kg, hein. Se eu não tivesse dropado 2kg, teria sido praticamente um fumo aí. Mas é isso, se você curtiu o método do like, se inscreva no canal e compartilhe. O próximo vídeo aí vai ser de B1F. Valeu! Tchau, tchau.